Olá turminha! Está começando mais uma Conexão Fica em Casa! E hoje vamos movimentar o corpo! É! Convidei o professor de capoeira Cotonete! Mundo de caú! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a movimentar o corpo, vamos falar a palavra mágica do guardião! Em 3, 2, 1... Tchim, tchim, tchim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos turminha! É! Vamos movimentar o corpo na nossa conexão com o professor de capoeira Cotonete! Ele vai ensinar um pouco mais sobre a capoeira! Oi capoeira e guardiões! Tudo bem? Eu sou o professor Cotonete da Academia de Capoeira Ginga Brasil e estou aqui para falar um pouquinho da capoeira para vocês! Você sabia que a capoeira é uma arte genuinamente brasileira? Foi criada aqui no Brasil pelos escravos? A capoeira combina a luta, a dança, é uma filosofia de vida, é música e eu vou mostrar para vocês os principais instrumentos da capoeira! O principal é o perimbalto! A capoeira irmãs Música Temos também os bandeiros! O atabaque Temos o agogô E o recu, recu E agora eu vou ensinar para vocês um pouquinho da capoeira A gente vai utilizar um banco Tá certo? O primeiro movimento da capoeira que nós vamos aprender hoje Vai ser a dica Tá certo? De frente para o banco Vou parar aqui no meu pé Tá certo? Aqui para todo mundo ver Vou pôr a pontinha do pé lá atrás E o bracinho defendendo Chego o pé lá na frente Pontinha do pé Defendo Esse vai ser o principal movimento da capoeira Que é a ginga Tá certo? Ginga 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 Agora Vou ensinar um pouco muito fácil da capoeira Se chama meia lua de frente Eu vou gingar de frente Para o banquinho Um Dois Três Parei Passei a meia lua de frente Vou passar para os dois lados Olha só Meia lua de frente Um Dois Meia lua de frente Um Dois Meia lua de frente Um Dois Muito fácil esse caminho Agora Eu vou ensinar A estrelinha Que na capoeira A gente conhece por algo A estrelinha A gente vai colocar o banco deitado Vou colocar a mãozinha lá na frente do banco E vou pular Um pezinho E outro Depois eu passo para o outro lado Um pezinho E outro Legal? Agora Vamos Chegar Parei aqui E temos que jogar O alvo bem altão O alvo bem altão Beleza Capu Valeu Muito obrigado Professor Cotonete Adorei aprender um pouco mais sobre a capoeira Turminha A capoeira é um esporte tanto Ela ajuda a gente no equilíbrio Na coordenação motora No ritmo com as músicas E é uma ótima atividade física É um esporte que eu amo muito Turminha Lembrar de uma coisa muito importante também Sempre temos que lavar muito bem as mãos E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu